A guerra não terminou E essa batalha quase me matou Eu quase guardei as armas Mas o general não me abandonou E mesmo ferido no chão Ele segurou em minhas mãos E quando me faltou coragem Ele foi na frente dando a direção As minhas feridas rarou E quando foi preciso Ele me carregou Me deixou tão confiante E me levantou Eu estou indo pro combate A batalha me espera Eu vou chorando no caminho Pisando em espinhos Mas eu venho a guerra Eu estou indo pro combate Maior é o que me escolheu E quando eu estiver sem forças Quem vai guerrear Na linha de frente é Deus Aleluia! E mesmo ferido no chão Ele segurou em minhas mãos E quando me faltou coragem Ele foi na frente dando a direção As minhas feridas rarou E quando foi preciso Ele me carregou Me deixou tão confiante E me levantou Eu estou indo pro combate A batalha me espera Eu vou chorando no caminho Pisando em espinhos Mas eu venho a guerra Eu estou indo pro combate Maior é o que me escolheu E quando eu estiver sem forças Quem vai guerrear A linha de frente é Deus Se a minha força no combate se acabar Mesmo estando fraco Deus não vai me abandonar A guerra ainda não terminou A guerra que Deus me ajudou Se a minha força no combate se acabar Mesmo estando fraco Deus não vai me abandonar A guerra ainda não terminou Até aqui Deus me ajudou Ele me ajudou Ele sempre esteve aqui Eu estou indo pro combate Estou indo pro combate A batalha me espera Eu vou chorando no caminho Pisando em espinhos Mas eu venho a guerra Eu estou indo pro combate Eu estou indo pro combate Maior é o que me escolheu E quando eu estiver sem forças Quem vai guerrear Na linha de frente é Deus E quando eu estiver sem forças Quem vai guerrear Na linha de frente é Deus Aleluia 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 Que me espera Eu vou chorando no caminho Pisando em espinhos Mas eu venho a guerra Tchau, tchau.